Mantenha-se à esquerda Em 200 metros Mantenha-se à esquerda O negócio estava aqui, nesse cantinho O negócio estava aqui Mas você é que criou Não, mas... Hoje foi na hora que eu voltei para buscar o remédio Que eu entrevisto Hoje, cadê a câmera? A câmera eu tirei Não tem nada aí Não tem nada aí E a nova que pegou não cai A nova que você bota o cartão Ela mandou você botar o cartão Não tem carregador de bateria Oxi Não tem nada aí Não tem nada aí Você vai ter que ir embora Ou seja, você vai ter que ir embora Ou seja, você vai ter que ir embora Não tem nada aí 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 Não tem nada Não tem nada aí . Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL